A etiquetagem veicular é uma novidade no mundo, mas o Brasil já entrou no rol desses países que estão etiquetando seus carros e provendo uma informação para o consumidor que de outra forma ele não teria. Essa informação é muito útil porque além de ele escolher a marca, o cor do carro, outros atributos que ele considera importantes, como o tamanho, a quantidade de portas, isso que nós estamos acostumados a escolher quando vamos comprar um carro, agora nós temos outras informações mais técnicas traduzidas para a linguagem do consumidor que vão ajudá-lo a fazer uma decisão de compra mais consciente. E a economia de quem escolhe do A para o E pode ser muito grande. Em algumas categorias, por exemplo, o consumidor pode ter uma economia que varia entre 5, 10, 15 mil reais, dependendo da categoria que ele escolhe. Alguns carros esportivos, para aqueles que gostam, podem chegar a economizar 25, 20 mil reais em um espaço de 5 anos. Isso, muitas vezes, é o valor de 20 a 30% de um carro, que para a população mais pobre faz muita diferença. E também, ele agora pode levar em consideração esses atributos na hora de comprar o veículo. Ou seja, até na hora de pagar o imposto, você pode pagar com o que você economizou, só com a sua decisão mais inteligente na hora da compra.